Pô, mas lá eu já tinha sido pego nesse tempo aqui. Uhá! O segredo agora é o outro. Muralha na área diretamente do Amazônia. Sem limita. Do Amazônia. Como assim, uralha? Amazônia? Escuta esse áudio pra vocês entenderem o que eu ouvi fazer no Amazônia. Atenção, Muralha! Muita atenção, Muralha! Quem tá falando aqui não é ninguém, não. Sou eu, moção. Eu tenho uma missão pra você. Vá agora pro Amazônia, fique dentro da mata, com a missão de pegar o Lázaro. Mas você não pode comer nada. Leve só um litro. Caralho! Vá lá, rocha, chama! Continua. Que isso? Tá tão triste. Vai se embebedar agora. Foda-se. Tô bebo pra cacete. Bebo pra cacete. Bebo pra cacete. Cara, deve ter água aí dentro, né? 18 horas que eu tô nessa mata, galera. Esperando o condenado do Lázaro passar aqui pra tocar uma facada com ele. Já foi perto, tá ligado? Eu quero trocar facão com esse cão do Lázaro, cara. Mano a mano! Imagina ter um espelho aí, mano. Eu sou piricoso bom. Imagina bebo de kimono de facão. Vou dar tanta facãozada nesse cara. Cara, tem kimono na Amazônia. Peguei ele mano na mano, dá uma camada de pau nele de frente. Vários muros. Vários chutes na cara. Finalizar ele e levar pros Bop. O cara leva ele pro Bop. De Pernambuco. O cara leva ele pro Bop. Chega lá no Bop e leva ele pra polícia, entendeu? Tô muito louco aqui. Louco na mata. Muito louco, galera. O restante dos integrantes tá pelo mundo aí afora, ó. Pelo mundo. Muito louco, a galera tá aí, ó. Procurando ele. E eu, com a Amazônia, muito louco. Ele pareceu louco mesmo. Ele pareceu loucabilo, ó. Ai. Galera, na moral. Ó. Se eu pegue ele, ó. Fá cansado. Tô muito bebo, galera. Tô muito bebo. Tô muito briagado, cara. Quase um litro de cana nessa mata eu tô meio sozinho. Acabou de falar que tá hebreo, mano. Cadê tu, Lázaro? Parece, cão? Quero te cortar no facão, amado de suado. Até que a polícia não te pegou, eu te pego aqui. Eu vou pegar esse cara, galera. Eu vou estraçalhar a tripa dele no facão ou no armiloque e vou tomar o sangue desse feito a peste. Mas hoje eu vou tomar mais uma dose. Eita, eu tomo uma vacina já. Esse aqui é o litro. Esse aqui é o litro, cara. Isso aqui é o leite de pinga. Leite de pinga. Litro. A gente disse o soldado muralha. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô vendo ele ali. Vem cá. Cadê o lado? Não é o Homem Frost, mas já pegou o lado. Vem cá. Cadê ele? Vem cá, porra. Vem cá pra te cortar no facão, porra. Amado de suado. Vem cá. Não, não. Vem cá. Cadê tu, porra? Na Amazônia, cara. Cadê tu? O que que é muito ao vivo, cara? Cadê tu, porra? No Abrismo. Encontrei um Abrismo. Encontrei um Abrismo. Abrismo? Abrismo. Ossos. É Abrismo que eu tô falando? Abismo, eu acho. Ossos. 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 Que ritual isso aí, cara? Ritual do Lázaro. Eita, será que é pra poder tá com esse diabo do Lázaro? Será que mais? Eu tenho até um bote de pular a ferro. É ossos. É ossos. É ossos. O Lázaro morreu. O Lázaro morreu, galera. Família. É ossos. Aquele cânico foi pra Amazônia. Ele ficou sem internet pra saber se o Lázaro já tava morto. Nossa Senhora, viu? Então ele ficou num loop. O papo reto, ele deve tá na Amazônia mesmo, cara. Ninguém viu o tempo não, mano. Até hoje ele deve tá lá. Encontrei o Lázaro mais morto. Foi a sorte dele, viu, galera? Foi a sorte dele, se não, ó. Ia pro facão. Vocês tão vendo, não, é? Não, tô vendo não, mano. Ó. Ali, ó. 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 Uma corda. Ó lá. Cabeça. Osso. Ó ali, ó. Osso. Que cabeça, cara? Cabeça? Não é de cabeça, mano. Cadê a cabeça, né? O Lázaro morreu, que triste. Pois é, tá comendo. Pior que eu fiquei meio triste na morte de Rázaro, mano. Eu pensei que ele ia ser um meme eterno. Sim, está aí tudo. Chegou nosso vídeo que a gente ia fazer. Sei lá, eu pensei que ele ia pra uma entrevista. Acabou nada. Trulagem. Que murada tá com quatro graças, velho. Tem um cara atrás dele, eu acho. Ah, é verdade. É queria dizer, Senhor. É verdade. Tá com o vélo.